Você sabe o que é um sistema de equações? Você sabe resolver um sistema? Então, se você não sabe, fica aí comigo, porque hoje o nosso Nunca Mais R vai ser de sistema de equações. Vamos resolver um sistema utilizando o método da substituição, mas é claro que a gente não vai ficar só com o sistema montado. A gente também vai ter um problema e eu vou dar várias dicas para a gente montar um sistema a partir de um problema e a resolver ele. Vamos embora? Primeira coisa, o que é um sistema? Sistema é quando eu tenho duas ou mais equações com mais de uma variável. Mas por que eu preciso desse sistema? Imagina que a gente tenha a seguinte situação. Se eu tenho, vou colocar até aqui em cima, x mais 2 é igual a 5. Aqui, é claro que o x vai ser o 5 menos 2, meu x vai ser o quê? O 3. Então, eu tenho um único valor que vai dar certo aqui e eu consigo resolver essa equação. Mas se eu tiver x mais y igual a 5, eu consigo resolver? Não consigo. Aliás, eu até consigo, mas vai ter infinitas respostas. Por quê? O meu x pode ser 1, meu y pode ser 4, o meu x pode ser 2, meu y pode ser 3, o meu x pode ser menos 1 e o meu y pode ser 6. Então, eu tenho várias possibilidades. E isso, não estou falando nem de número decimal ainda. Então, quando eu tenho uma equação com duas ou mais variáveis, eu não consigo encontrar uma única solução. E aí, para encontrar o valor exato, eu preciso de uma outra equação. Então, para montar o sistema, eu vou ter que encontrar duas equações a partir de um mesmo problema. E aí, já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai ter que fazer com esse problema. Vou ter que tirar duas equações desse problema para conseguir resolver. Mas vamos lá. Apareceu aqui o problema, tá? O meu sistema. Tenho duas variáveis, né? O x e o y. E aí, Michela? Como que eu vou fazer para resolver? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês o método da substituição. Tem outros métodos? Sim, tem também o método da adição. Se vocês quiserem o método da adição, coloquem aí nos comentários, por favor. Método da adição, que eu gravo um vídeo depois para vocês. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente faz. Eu gosto de fazer o seguinte. A gente vai separar as duas. Vou chamar essa aqui de 5 de 1 e a outra de 2. Então, vou separar as duas aqui. Vou copiar elas novamente. Então, a 1, que é a minha primeira equação, é x mais y igual a 3. E a segunda equação, 4x menos 3y igual a 5. Separei as duas. E aí, eu tenho duas equações. E quando eu resolver essas duas equações, eu já vou ter a solução do meu sistema. Não tenho duas letras? Resolvendo de cá, eu encontro o valor de uma letra. De lá, eu encontro o valor da outra letra. Vamos lá. Como que a gente começa? A gente vai pegar uma letra de qualquer uma das duas equações e vai isolar. Isolar. O que é isolar? Deixar a letra sozinha. Então, se eu olhei aqui na primeira, eu tenho um x e eu tenho um y, certo? Então, eu vou escolher uma das duas para deixar sozinha, para isolar. Ah, Michelle, eu quero isolar o x. A gente isola o x. Ah, não, Michelle, eu prefiro isolar o y. Então, isolo o y. Eu vou isolar o y. Escolha. Poderia ter feito com um x do mesmo jeito. Para isolar o y, eu tenho que deixar ele sozinho de cá e tudo que está junto vai passar para o lado de lá. Então, esse x vai passar para lá. O 3 já está de cá e o x, que é positivo, ele vai passar negativo. Agora, observem o seguinte. Eu já tenho um valor aqui para y. Esse meu y vale isso aqui, 3 menos x. E aí, você já vem aqui e coloca um parêntese. Por quê? Esse y aqui é o mesmo y ali. Então, se y é esse parêntese, no lugar daquele y, eu posso colocar esse valor. Y não é igual a esse parêntese? Então, eu troco esse y pelo valor do parêntese. Por isso que eu gosto do parêntese, tá? E aí, Michele, então, como vai ficar? Aqui não é 4x. Continua 4x. Menos o 3. Ele está multiplicando o y. Então, vai ser 3 vezes o y. E aí, eu vou fazer o quê? Substituir o y pelo seu valor. E eu tenho aqui o parêntese. Por isso que eu gosto de colocar o parêntese, tá? Até porque, muita gente esquece, mas esse valor aqui, o menos 3, eu tenho que multiplicar pelo 3 e pelo menos x também. E se você não coloca o parêntese, você acaba multiplicando 3 só pelo 3. E a gente não quer que isso aconteça, né? Troquei o y pelo parêntese e vou copiar o restante. Então, eu vou copiar o igual e vou descer o 5. Agora, observe o que acontece quando eu faço essa substituição. O y sumiu. A única letra que eu tenho aqui é o x. Então, como eu tenho uma equação com uma variável, eu consigo resolver. E aí, a gente faz o quê? 4x. Vou fazer a distributiva. Então, cuidado, porque não é o 3 vezes 3, é o menos 3 vezes 3, menos 9. É o menos 3 vezes o menos x. Menos vezes menos mais, 3 vezes x, 3x. Igual a 5. A gente separa agora, né? Então, 4x mais 3x é igual a 5. Tá? Menos 9. Vou passar pra cá. Mais 9. 4x mais 3x é 7x. E 5 mais 9 é 14. Eu deixo o x. O 7 que tá multiplicando passa dividindo. E eu tenho que o meu x é o quê? 14 dividido por 7. Encontrei o valor de x. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente resolvesse as duas equações, eu já tinha solução? O primeiro valor tá aqui. O meu x é igual a 2. O que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho que resolver do lado de cá. Mas, Michelle, como que eu vou resolver o lado de cá? Se aqui eu tenho as duas letras, mas, peraí, aqui tem um x. E eu acabei de descobrir o valor do x. Então, eu vou fazer o quê? Vou substituir o valor de novo. Eu tenho o y, tá? Agora, eu não preciso mais do parêntese. Eu tenho 3 menos o valor do x, que é 2. Então, meu y é 3 menos 2, 1. Assim, eu encontrei a outra letra que eu precisava. Terminou? Não terminou. Preciso colocar o quê? O conjunto solução. E o conjunto solução de um sistema é um par ordenado. O nome já diz. É um par que tem ordem, tá? Sempre a gente coloca o valor do x, depois o valor do y, tá? Não pode trocar a ordem, viu? Primeiro o de x, que é 2, depois o do y, que é 1. Então, 2 e 1 é a solução do meu sistema de equações. Vamos lá resolver o problema, então? A gente vê como a gente pode fazer quando aparecer um problema. Uma prova com 60 questões foi corrigida da seguinte forma. Um aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava ou deixava em branco. Se o aluno totalizou 210 pontos, qual é o número de questões que ele acertou? Então, esse tipo de questão, tá? De pontuações diferentes para acerto e erro é um exemplo clássico aqui, ó, de sistema de equações, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A gente começa, a gente, marcando o que é importante, tá? Então, tem 60 questões. Então, esse aqui é o total de questões. Então, foi corrigida da seguinte maneira. Era 5 pontos por acerto. Então, 5 pontos por acerto. Então, eu já posso dizer aqui, ó, que acertos, até porque ele quer saber quantas que acertou, vai ser um X. Eu não sei. Então, já posso dizer que os acertos aqui vai ser um X. Ou seja, um valor desconhecido. E aí, ele perdia 1 ponto por questão que ele errava ou deixava em branco, né? Aí, vamos lá. Então, tem os acertos e eu vou colocar aqui os erros ou as questões em branco, tá? Que aí, eu também não sei quantas questões são. Eu vou chamar de Y. Não posso chamar de X. Por que eu não posso? São coisas diferentes, tá? Então, os acertos é uma coisa, os erros e o branco é outra coisa. Se ele totalizou 210 pontos, qual é o número de questões que ele acertou? Então, eu estou querendo descobrir o valor de X. Pensa aqui comigo. São 60 questões. Das 60 questões, ou ele acertou, ou ele errou e deixou em branco. Então, daqui, eu já consigo montar a minha primeira equação, que é o quê? O X com Y tem que dar 60, porque é o total de questões. 60 questões. Tá aqui. Os acertos, eu chamei de X. As questões que ele errou, deixou em branco, eu chamei de Y. Então, quando eu junto os dois, vai dar 60. Mas, agora, tem a questão dos pontos. Como que é feita essa pontuação? É 5 pontos por acerto. Acerto, eu chamei de X. Então, 5 pontos para cada acerto. Então, eu tenho 5X. Então, a quantidade de questões que ele acerta, é só fazer 5 vezes X. As questões que ele errou, deixou em branco, tá? Perdi um ponto. O que é perder um ponto? É menos Y. Menos 1. Perdia um ponto. E eu chamei isso aqui de Y. Então, as questões que ele errava, vai ser menos 1 vezes Y. E aí, eu consigo montar a minha outra equação. Por quê? As questões que ele acertou, a gente fazia 5 vezes. As questões que ele perdia, eu deixava em branco, ele perdia 1. Então, ele perdia 1 para cada erro ou questão em branco. E no final, ele conseguiu 210 pontos. Consegui tirar duas equações de um mesmo problema? A gente vem aqui e coloca a chave, tá? Agora, eu já tenho um sistema de equações. E agora, é só resolver. Esse 1 aqui, a gente nem precisa colocar, porque aqui tem X, tem Y. É como se tivesse um X e um Y, mas a gente não coloca. Então, aqui eu só vou tirar, para ficar do mesmo jeito que os outros. Como que a gente faz, então, para resolver? Aqui é 1, aqui é 2. Vou separar as duas equações. A minha primeira equação é o X mais Y igual a 60. A segunda é 5X menos Y, porque eu tirei 1, tá? Porque não precisa. É igual a 210. Pensa aqui comigo. Ele quer saber as questões que acertou, então, ele quer saber o valor de X. Para descobrir o valor de X, eu tenho que trocar o Y. Então, na hora de isolar a letra aqui, eu vou isolar o Y, que vai ser o 60, tá? Mais X, vai para lá, menos X. Lembra que eu falei? Isolou. A gente coloca um parêntese, porque agora eu vou substituir. Entenderam o que eu fiz? Eu quero descobrir só o valor de X. Se eu tivesse isolado o X, eu ia substituir o valor do X e ia virar Y. E eu não estou precisando do valor do Y. Estou precisando do valor do X. Para deixar aqui só com X, para eu resolver e já sair direto a minha resposta, eu tenho que trocar o Y. Por isso que eu isolei o Y. Ah, Michela, mas e se eu isolar o X? Não tem problema. Resolve o sistema, você vai encontrar o valor de X e de Y, tá? Do mesmo jeito. Vamos lá, então? Esse Y é aquele Y ali. Vou trocar esse Y pelo parêntese. Ah, Michela, eu preciso do parêntese? Precisa. Eu tenho aqui, ó, 5X menos. O que acontece se você não coloca parêntese? Você vem aqui e só coloca aqui, ó, 60 menos X igual a 210. Até porque não tem nem número antes do Y aqui. O que acontece? Esse menos, ele não é só do 60, ele é de todo o valor do Y. E o Y é o 60 menos X. Então, esse menos é de todo esse termo. Se você deixa só desse jeito, esse X, ele vai ser negativo, certo? Mas ele não é negativo. Porque eu preciso do parêntese e eu tenho que fazer o jogo de sinal. Olha o que vai ficar. 5X não tem sinal, é mais. Então, menos vezes mais é menos 60. Só que menos vezes menos é mais X. Então, tem uma grande diferença em ficar menos X e mais X, tá? Então, por isso que eu falo. Isolou? Já coloca o parêntese. Lembra que você substitui o parêntese, tá? Porque, ó, apareceu o sinal de menos, a gente tem que fazer o joguinho de sinal. Senão, tá tudo errado. Agora, é só resolver. Então, eu tenho 5X mais X é igual a 210, tá? Menos 60, vem pra cá, mais 60. 5X mais X é 6X. 210 mais 60 é 270. 270. Então, meu X é 270 dividido por 6. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui no cantinho. Ó, 270. Vou dividir por 6. 27 dividido por 6 é 4. 4 vezes 6 é 24. 27 menos 24 sobra 3. Desce o zero. Agora, cabe 5. 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30 é 0. Assim, eu acabei de encontrar que o meu X é igual a 45. Ou seja, quantas questões ele acertou nessa prova? Ele acertou 45 questões. Se a gente fosse, tá? Pra encontrar o valor tanto de X quanto de Y, você já sabe. No lugar do X que está aqui, a gente vai trocar pelo X que eu encontrei. Então, ia ficar Y é igual a 60 menos 45. Y é igual a 60 menos 45, tá? É 15. E aí, eu encontraria o valor tanto de X quanto o valor de Y. Encontrei o valor das duas letras aqui. Nessa questão, ele só queria saber o valor que ele acertou, que é o 45. Se você quiser, você pode conferir, tá? Então, você confere que está tudo certinho. Como que você faz isso? Você tem o valor de X e o valor de Y. Então, é só substituir aqui, tá? Na sua equação. Aliás, nas duas equações do sistema. Por exemplo, ele diz que X mais Y tem que dar 60. Se eu somar 45 com 15, eu vou fazer aqui, ó. Tem que dar 60. 5 mais 5, 10, vai 1. 4, 5, 6. Ó. Então, primeira, tá ok. Na segunda, ele diz o quê? Que 5 vezes X menos Y tem que dar 210. Então, vamos lá. O X é 45. Vamos fazer aqui 45 vezes 5. 5 vezes 5, 25, 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Se eu pegar, ó, o 5X e tirar o Y. Então, vou tirar o valor de Y, que é 15. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, é 1. Desce o 2, ó. Deu 210. Foi o que ele falou. Tá, Michelle? E se eu tivesse dado valores diferentes? Sabe o que você ia fazer? Ia apagar. Ia fazer de novo, porque está errado. Quer conferir de novo? Bom, vou só ensinar vocês aqui, ó. O que eu não fiz na primeira, mas vou fazer agora. Eu tinha encontrado 2 e 1. Aqui. X mais Y tem que ser 3. Não precisa nem fazer continha, né? 2 mais 1 é 3. Então, a primeira, não tinha dado certíssimo. Vamos conferir agora a segunda equação. Ele diz que 4 vezes o X. Então, 4 vezes 2, menos, tá? Pode até fazer assim. O que você vai resolver de verdade, 4 menos 2, ou 4 vezes 2 é 8. 3 vezes isso, ó. 3 vezes 1 é 3. 8 menos 3, deu 5. Foi o que estava aqui. Se não tivesse dado, se tivesse dado valores diferentes, você ia apagar e fazer de novo, porque aí está errado. Certinho? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nosso Nunca Mais Erra em Sistema de Equações. Espero muito que vocês tenham gostado. Contem para mim se você gosta, se você usa o método da substituição, se você conhece o método da adição também. E não deixe de dizer aí se vocês querem um vídeo falando só do método da adição. Deixe aí nos comentários e deixe aí também. Eu aprendi com amor. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima aula. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!